Olá a todos, hoje eu vou tratar de um problema recorrente nos instrumentos, mas eu vou tratar não do problema em si, mas da maneira como é feito o diagnóstico pelos músicos. Eu recebo com frequência alguns pedidos de correção do braço ou avaliação desse problema e a leitura que se faz normalmente não é a mais correta, então é mais uma questão de exercitar a melhor maneira de fazer essa medida e por que a maneira como se faz é errada, ok? Eu escolhi violoncelo porque o violoncelo fica visualmente mais interessante, isso se aplica a todos os outros instrumentos, mas eu vou tratar hoje só do violoncelo e da medida do violoncelo, das medidas do violoncelo, porque por exemplo o violino e viola tem um truquezinho que é mais interessante e o contrabaixo tem outros poréns que são necessários a se considerar, a medida do contrabaixo ela pode ser um pouco mais variada, a do violoncelo ela é uma faixa pequena, a do violino e da viola é uma faixa estreita de possibilidades de medidas, né? Normalmente o músico percebe que o ângulo do braço, a maneira como eles dizem, é o ângulo de braço, o ângulo do espelho, a inclinação do espelho, enfim, o cavalete, tem várias maneiras de se expressar, mas em suma estamos tratando aqui da inclinação do braço do instrumento. É super importante essa inclinação do braço porque ela vai ter consequências na altura do cavalete, na facilidade ou não de se tocar o instrumento, no ataque nas cordas depois, né? A curvatura do cavalete, enfim, as consequências são múltiplas e também consequências no som, o instrumento pode ter um som diferente conforme o peso das cordas sobre o tampo e isso tem uma relação direta com a inclinação do braço, ok? Então qual é o erro mais comum dos músicos na hora de medir isso daí? O músico nota que ele tem uma dificuldade de acertar as cordas, então a corda de repente parece que ficou mais alta, ou então é um problema muito comum de acertar o arco na borda do instrumento, começa a machucar aqui, acertar, ele percebe que a inclinação do arco não vai mais, né? Tem um limite ali e tudo isso tem uma relação com a altura. Tem outras causas também, mas tem uma relação com a altura do braço, a inclinação, o ângulo do braço está em relação ao tampo, né? Aqui convém, então abrir um parênteses sobre uma explicação de geometria básica, então vamos para outra tela. Então, afinal, o que vem é ser um ângulo? Um ângulo é uma junção de duas semirretas, aqui é uma semirreta que tem uma origem comum, aqui está a outra semirreta, então o ângulo aqui formado entre essas duas semirretas, ele vai ser igual, se eu medir ele aqui, se eu medir ele aqui, se eu medir ele aqui, isso pouco importa, tá bom? Mas, a medida que eu tenho, uma medida absoluta, a distância que eu tenho entre as duas, ela pode aumentar conforme a distância do nosso vértice. O vértice é a origem comum, ok? Então, vamos considerar essa distância aqui, ó, x, chamando ela de x e essa aqui, chamando ela de y. Se eu pegar uma outra semirreta aqui, ó, com outro vértice, quer dizer, o vértice está aqui, com outra semirreta aqui, tá bem? E eu vou localizar, entre essas duas retas, uma distância que seja equivalente ao nosso x, aqui, e uma distância que seja equivalente ao nosso y. Eu vou encontrar. Só que o ângulo aqui pode ser diferente, se eu mudei aqui o ângulo, esse aqui pode ser um ângulo alfa, por exemplo, esse aqui pode ser um ângulo beta, eu vou achar essas duas medidas, x e y, só que elas estão em lugares diferentes e o ângulo também é diferente, tá bom? Ora, se a gente for tratar essa semirreta que está na horizontal aqui, aquela semirreta que coincide com o plano do instrumento, Imagina aqui que está a pestana, ó, tá bom? Aqui está o tampo do instrumento, começa aqui, o tampo do instrumento, tá bom? E essa inclinação aqui vai ser a inclinação do nosso braço, tá bom? Então o espelho, ó, tá bom? Essa inclinação aqui, então esse ângulo aqui é o ângulo que a gente está interessado, ó, esse ângulo aqui. Essa distância aqui, se eu tomar ela como referência, ela não vai me dar a medida mais precisa, tá bom? Por quê? Porque se o braço estiver com essa medida aqui, ó, E aqui eu posso chamar, por exemplo, esse aqui de x e esse aqui de y. Se essa medida y estiver errada, Então eu vou representar aqui do lado um braço e um instrumento, né? Aqui, ó, a reta está aqui. Essa é a nossa, nosso segmento de reta. Aqui começa o instrumento. Mas essa medida nossa aqui, ó, y, Ela está baixinha. Y, tá bom? Mas a nossa medida x está normal. A nossa medida x aqui, ó, está correta. Meio tortinha aqui, mas está correta. Por quê? Porque o braço, na verdade, ele foi encaixado de maneira errada. Estou exagerando um pouco aqui, ó. Eu acho que vocês vão entender. O braço está de maneira errada. A pestana está aqui, ó, tá bom? Então, esse aqui é o nosso braço. Então, a medida x aqui, A medida x, ela está correta. Ela está igual aqui, ó. Mas o ângulo do braço, exagerando, está diferente, tá bom? Aqui, ó, ele está errado. Porque a medida y, essa distância que tem entre o tampo e o espelho, está errada. Então, essa é a nossa medida x, que é a medida que normalmente os músicos tomam, porque é uma medida fácil de obter. Ela não é precisa. Ela pode enganar. Ela pode estar dando uma medida equivocada. Então, a leitura errada comum é o músico medir da ponta do espelho até o tampo. Eu já vi até o Tchê usando essa medida. Essa medida não é precisa. Ela pode ter alguns problemas. Então, o músico vem com a réguinha e mede lá e fala, está baixo, está alto, devia ter tanto. Porque ele leu no fórum, na internet, um fórum de tchelistas lá, ou uma lista de músicos que falam que tem que ser tal, tal medida, né? Não é assim que se mede. Por quê? Porque a medida aqui, essa medida aqui, ela sozinha, ela não diz nada. Ela é um conjunto. Ela tem uma relação, como vocês viram no outro vídeo explicativo, ela tem uma relação com o quê? Com essa altura aqui, ó. Essa medida aqui. A distância do tampo até o começo do espelho é super importante, porque você tem um triângulo daqui até a ponta da pestana, tendo como plano o tampo, forma um triângulo. São três pontos, né? Então, essa daqui, essa relação entre essa altura e essa, tem uma proporção, né? Essa medida aqui, se ela estiver muito baixa, a medida de violoncelo, mais precisa é 19 milímetros. Daqui até aqui, esse espaço aqui que tem aqui embaixo, tem que dar 19 milímetros. 20 é aceitável, 18 é aceitável, não é tão crítico. Mas 11, 10, 9 milímetros, aí já é complicado. Porque você vai ter um ângulo muito mais aberto do braço. Essa inclinação mais forte, né? Esse ângulo mais aberto do braço vai incorrer numa medida toda diferente para o resto das duas extremidades, né? Seja dessa extremidade ou seja aqui a consequência no cavalete. Como se faz, então, a leitura correta? Então, eu não vou nem tratar dessa medida aqui, porque a partir de agora ela não interessa mais para nós. Essa medida, sim, que é fácil de medir, já que os músculos gostam de medir. Essa medida aqui no violoncelo, eu falei, tem que dar 19. Se essa medida estiver correta, a maneira mais precisa de se fazer essa leitura é usar o que a gente chama de projeção. O que é projeção, né? Projeção é aquilo que você vai além de uma medida material, né? Eu tenho uma medida material, uma curva de doentes, eu vou fazer uma projeção para o futuro. Eu tenho, eu estou ganhando determinada quantidade de dinheiro no determinado espaço de tempo. Eu posso fazer uma projeção de quanto eu vou ganhar dinheiro, ou o contrário, né? Gastos, enfim. Então, o que é uma projeção? É quando a gente prolonga uma medida que não é materialmente palpável, né? A projeção aqui, no caso, seria a projeção do espelho. A medida correta é aqui, ó. A gente vai colocar uma régua no espelho. Quanto maior a régua, melhor, porque se o espelho tiver uma concavidade, uma medida é aqui, outra medida é aqui. Porque a concavidade vai fazer essa inclinação lá, né? É por menor que seja, isso aí vai fazer diferença de milímetros. E a gente sabe que milímetros nos instrumentos não são desprezíveis. Milímetros nos instrumentos não são desprezíveis. Então, a régua maior possível, né? Essa régua aqui talvez seja pequena pra usar pra violoncelo. Eu venho com essa régua aqui, ó, põe em cima do espelho e eu vou fazer uma projeção do espelho até onde? Até a altura onde deve ficar o cavalete. Aqui é o diapasão, ó. O ponto onde o cavalete vai ficar deitado aqui, vai ficar acomodado, chama-se diapasão. Então, a altura entre o ponto central do diapasão até a régua é que vai dar a projeção do espelho. É essa medida que serve correta pra nós. Qual é a projeção, a medida da projeção do espelho, a altura da projeção do espelho correta pra violoncelo? Entre 81 e 84 milímetros. O que significa dizer isso? Que a hora que eu colocar o cavalete, o cavalete do fabricante já vem com uma medida proporcional. Ele tem uma relação de resistência e quantidade de material feita pra essa medida. Além disso, o instrumento é todo concebido pra essa medida estar correta. Então, tendo essa medida correta, eu não tenho problemas de excesso de peso ou falta de peso sobre o tampo. Eu também não vou ter problemas, o cavalete tá baixo demais e o arco começar a raspar do lado do instrumento. Eu vou ter uma facilidade maior de gerir o ajuste do cavalete, etc e tal. Eu falei uma faixa de medidas entre 81 e 84 milímetros. Por que essa faixa? Porque a violoncelo permite essa plasticidade, né? Essa variedade, mas... Pra um instrumento novo, é natural que a gente busque medidas maiores. Então, 84 e 83 milímetros. Pra um instrumento que já tá sendo usado faz tempo, 81 tá beleza, 80 é aceitável, tá? Não é que seja um grande problema, eu não vou fazer uma grande correção no braço por causa de um milímetro, tá bem? Mas a medida ideal, então, tá nessa faixa. Se eu faço um instrumento novo, o comprimento na loja e ele tá com 81 desmontado, A hora que eu colocar as cordas e começar a usar, muito provavelmente ele vai ceder, ele vai chegar lá em 78, 77. Aí já começa a chegar em medidas complicadas que vão comprometer, de fato, principalmente pro iniciante, essa questão de raspar o arco no canto do tampo, né? Na borda, vai estragar a borda, não vai conseguir tocar a corda, etc e tal. O músico não tem a mesma liberdade do ataque nas cordas como ele tem quando o instrumento tá todo justo na medida. Quais são as causas do braço ceder, tá? Bom, primeiro, o braço, um instrumento qualquer que cede. É muito difícil um instrumento que não ceda o braço, assim como é muito difícil um cello que não tenha lobo, é raríssimo um instrumento que não tenha o braço que ceda, no mínimo um pouco. A primeira causa, obviamente, é a tração das cordas, é esse que vai, de fato, um instrumento parado não cede em nada. Então, é a tração das cordas. Então, há combinações do tampo, né? O instrumento tem um tampo, a madeira por dentro não é invernizada, ela vai sofrer com umidade, ela vai absorver umidade no tempo seco, ela vai perder umidade. Toda essa movimentação faz uma certa acomodação do tampo. Se o instrumento também é construído com espessuras que não suportem a tração das cordas, o instrumento cede mais rápido. O encaixe aqui também, ele pode não estar super preciso, pode ter algum problema, acomodação sobre o bloco, enfim, naturalmente o instrumento pode acontecer isso. Eu não estou falando de empenamento do braço, não estou falando de empenamento do braço. O braço também pode empenar e pode gerar um problema similar. As causas e os efeitos são diferentes e o tratamento vai ser diferente. Isso também vale para outros instrumentos, violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Os problemas e as causas são as mesmas ou bem parecidas. Bom, uma vez detectado que o braço está baixo, qual é a solução? Se ele está baixo, mas não muito, como eu falei, entre 81 e 84, se ele estiver até 79, é aceitável. A gente faz um cavalete um pouquinho mais baixo, a gente consegue compensar isso no cavalete e não vai comprometer o instrumento. Se é um instrumento de nível profissional, convém manter ele sempre na medida correta. Porém, como é que se corrige isso? A correção é sempre invasiva, é sempre cirúrgica. Não vai ter jeito. Ela pode ser mais grave ou menos grave, mas ela é sempre cirúrgica. Então, se eu fiz essa medida e eu percebi que o ângulo está baixo, a primeira coisa que eu vou olhar é essa medida aqui, a distância aqui. Essa medida é super importante. Se essa medida aqui estiver muito baixa, eu vou ter que também corrigir isso daqui. Se essa medida estiver correta e o braço está baixo, é um pouco mais simples, mas eu também tenho que fazer uma operação cirúrgica. E essas operações que eu falo cirúrgicas, tem que passar pela mão de um profissional. Não é uma coisa que se faz em casa. Aquilo que é possível fazer em casa, nesses vídeos que eu estou gravando, eu vou ensinar a fazer em casa. Principalmente aqueles que são um pouco mais atrevidos, mas aquelas coisas que não são possíveis, eu vou deixar já um aviso. Não é possível em casa, você pode comprometer de fato a estrutura do instrumento. Isso aqui a gente está falando já em estrutura mesmo. É uma coisa de suporte, de sustentação. O instrumento tem o peso dele todo jogado aqui, nessa região aqui. O braço está sentindo uma região de suporte dessa região aqui. Então, no caso, tem solução. A solução é cirúrgica. Pode ser uma cirurgia mais ou menos invasiva, mas a solução existe. E convém que seja feito quando o instrumento já está começando a ceder. A gente põe o braço no lugar, corrige. Mas, com o passar dos anos, isso pode acontecer. Ah, mas o meu instrumento tem 10 anos. Isso vai acontecer agora. Do dia para a noite, aconteceu. Isso é possível. O instrumento pode suportar durante 10 anos a medida correta. E, de repente, por uma ação do tempo, ou uma fraqueza do instrumento, ou uma circunstância muito eventual, isso pode acontecer. Isso pode acontecer com o instrumento novo. O instrumento acabou de sair da loja, acabou de sair da mão do Luthier. Acabei de vernizar, montar. Em um mês, o braço cedeu. Cedeu até um pouco a mais do que aquele previsto, né? O Luthier, que sabe trabalhar com isso. E ele já faz uma margem, esperando que um pouquinho ele se acomode. Mas, ele passou desse pouquinho, isso pode acontecer. Tá bom? Não é uma coisa desesperadora, mas pode acontecer. E também, isso aí pode acontecer um pouquinho por dia, ao longo de vários anos, e você não se dá conta. Então, um belo dia, você vai trocar o cavalete, e se dá conta que o cavalete não serve mais, ou o novo cavalete vai ter que ficar baixo demais. E é necessário, então, fazer essa correção. Tá bom? Então, se isso acontecer, não se desesperem. É factível. Mas a leitura correta é essa. Primeiro, considerar essa medida. E, segundo, considerar a projeção do espelho sobre o diapasão. Essa é a medida correta, é a maneira correta de se ler. E é nessa medida que ele tem que estar no violoncelo, entre 81 e 84 milímetros. Explicado, feito. E, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Assinem o canal. Já tem muita gente me pedindo assuntos específicos, né? Sobre manutenção de instrumentos, ajustes e esclarecimentos. Esclarecimentos, estou disposto a fazer e, para mim, interessa saber as maiores demandas de vocês. Ok? Até o próximo vídeo, até a próxima explicação.